O presidente já é empossado no Congresso Nacional, que agora receberá a faixa presencial das mãos de Michel Temer, que é o presidente que se retira, numa cerimônia que, acima de tudo, simboliza o fortalecimento e a continuidade da democracia brasileira. É isso que nós estamos assistindo mais uma vez, como vimos nos últimos anos. Esperamos que assim seja, e os próximos também. O presidente Ulisse e as esposas se cumprimentam agora. Cumprimentam Michel Temer, Marcela Temer, na porta do Palácio do Planalto, depois de subir a rampa. O ex-presidente, posso dizer isso, porque, na verdade, Bolsonaro já é o presidente Michel Temer, o convida oficialmente para entrar no Palácio Oficial do Poder Executivo. Vamos ouvir. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da senhora Paula Mourão. A mulher do centro e da linha mais bonita. Eu estava devendo esse nome, o nome da mulher de Hamilton Mourão, Paula Mourão, do vice-presidente da República. O presidente Temer e o novo presidente caminham agora em direção ao local onde será feita a transunção do cargo. O presidente Michel Temer e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, dirigem-se ao parlatório do Palácio do Planalto para a transmissão da faixa presidencial. O parlatório tem uma história também, criado que foi por Oscar Niemeyer, que projetou os prédios e palácios de Brasília. Às vezes se faz uma certa confusão. Lúcio Costa foi quem fez o projeto vencedor da nova capital do Brasil. Oscar Niemeyer foi o arquiteto que desenhou todos os edifícios símbolos da nova capital. E ele destacou a presença do parlatório explicando que era preciso que houvesse um lugar... Obrigado.